E aí rapaziada e moçada do canal, gente, assista esse vídeo todo que ele dá as informações bem importantes Coisas que pode salvar a sua vida ou até de um amigo seu Tô aqui descansando, rapaz, pensa numa boquinha boa, essa da acera Bichinha aguenta o rojão, ó Desci por aqui, vim por ali, faz... Eu vim por aquele morro, ó, bem ali, ó Aquilo bem ali, limpinho, ó Vocês conseguem ver? Se bem que é uma estrada Aí a gente vai daqui, faz isso, vai por lá, desce, sobe, desce Nosso objetivo é bem aqui, ó Tá vendo esse morrinho? É ali nosso objetivo, é ali que eu vou Aí você vai dizer, besteira, Tiago, qual é a distância máxima? Cara, eu não vou medir, não medir hoje a distância máxima Mas da próxima vez que eu vier, eu vou botar pra vocês terem uma noção Eu vou medir tudo certinho no aplicativo Hoje, eu só quero mostrar pra vocês duas coisas Primeiro, olha o meu batimento cardíaco, cara A quantidade que chegou 140 batimentos por minuto, cara Pra você ter ideia, eu não tô fazendo academia, eu não tô fazendo nada aqui Eu tô simplesmente caminhando no ritmo lento E sem me esforçar, ó, tá uma sombrinha aqui, ó Eu subi, cheguei aqui, tá, meu batimento tava 90 Parei, tô aqui puxando o forno Quando eu olhei no meu relógio, que é o ApeWatt Que ele mede, que é assustado, ó 140 Eu digo, caramba, foi bem cedinho da manhã Lembrando que eu tô em jejum, né Que eu faço isso Que eu já tenho o costume Eu faço isso pra emagrecer, né Que agora eu engordei E agora eu tô querendo perder uns pezinhos aí da forma correta Cuidado com jejum, né Não é todo mundo que aguenta, não Minha última refeição foi ontem 9 horas da noite Pra você ter ideia Já é 9 horas da manhã Então é exatamente 12 horas sem comer, nada É pouco, né Só vou almoçar hoje Que a gente dá mais ou menos aí umas 16 horas sem comer, nada Mas, cuidado, isso é perigoso Eu faço isso porque eu já tenho muito tempo que eu faço isso Mas isso aqui, gente Um batimento cardíaco desse Pra um cara que não tem nenhum preparo físico Pra um cara que tem pressão arterial alta, né Pra um cara que tem algum problema cardíaco Ele dá um tipio rajado E ele fica bem aqui mesmo, cara E é perigoso, cara Você tem que procurar um médico Se você tá acima do peso Se você não malha Não faz nenhuma dieta Essa é besteira, Thiago Meu pai tem não sei quantos anos Meu avô Nunca fizeram essas viadagens aí Pois é, cara Graças a Deus Seu pai, seu avô Seu irmão mais velho Tá fazendo, tá dando certo Graças a Deus Mas eu sou da área de saúde Ó Semana passada faleceu Um senhor aqui da nossa região Que gostava de ir pro mato Tinha pressão alta Fez um percurso que ele sempre fez Várias e várias vezes Mas foi de uma vez Ele tinha 78 anos Passou mal Coração não aguentou a pressão Tinha pressão alta Era hipertenso, né E aconteceu essa tragédia Foi encontrado só três dias depois Cara, você tem ideia Já pensou na angústia que a família tava É loucura É por isso que eu digo pra vocês Eu tô pisando muito nesse calo Pra que vocês tenham cuidado Quando vocês vêm pro mato, cara Ah, Thiago Mas eu não tenho esse reloginho Tudo, tal, tal Mas é importante, cara Você medir sua pressão É ir no postinho de saúde Da sua região Medir sua pressão É, aproveita Faz o exercício E percebe se sua pulsação Sobe demais, né Isso é bem importante É, quando você for medir a pressão Você for caminhando Na hora que você chegar no postinho Você já mede Sempre tem algum amigo Alguma pessoa da área de enfermagem Que eles têm o estetoscópio em casa É, e você faz isso Faz uma caminhada E mede a pressão ali Pra saber quanto é a sua pressão Quando você tá fazendo exercício Saber seu batimento A pessoa bota aqui no pulso Os dois dedos no punho Aqui, ó E ele sabe quantos batimentos por minuto tá Você bota lá e você conta É, conta em 15 segundos Depois você multiplica Por quatro Pra saber a média Tudo isso, cara É segurança, cara Não é nutelice É pra que você fique em segurança Ah, o parceirão Carlos Ficou lá E o Carlos é malandro Ele vai dar uma paradinha Vai dar outra paradinha Esperto, cara O Carlos já tem seu Mais de seus 40 e poucos anos E ele tá esperto Eu tenho o quê? Eu tenho 36, cara E eu não sou sedentário, não Faço uma porrada de exercício Mas É bom se preocupar Se preocupe com o seu coração Se preocupe com a sua vida Beleza? Com o vídeo pra galera Só um lembrete Abração Beijo na boa Bunda Beijo na boa Se cuida E até o próximo É nóis E aí